Gosto de andar a cavalo, não gosto de andar a pé Não gosto nada da enxada e gosto muito do café Gosto muito da viola e quando encontro um vá de pé Não gosto do casamento e sou louquinho por mulher Eu gosto da liberdade, eu não gosto de cadeia Gosto de cantar o pagode aonde nos aprecia Gosto de moça bonita, não gosto de mulher feia Quando eu canto meu pagode a mulherada me arrudeia Quando eu entro nos fandangos eu canto com galanteio Gosto que as morena falem de oleiro bom na que veio No meio dos campeonatos eu canto sem ter receio Não gosto que o povo fale que o nosso pagode é feio Pagode gosto e não gosto por nós dois foi inventado Gosto de escrever o pagode nas horas que eu tô forgado Por esse Brasil inteiro meu pagode é comentado Esse pagode está sendo campeão dos vinte e um estado Gosto de cantar o pagode é feio Gosto de cantar o pagode é feio Gosto de cantar o pagode é feio Gosto de cantar o pagode é feio